Eu viajo, mas eu, ó Trago minha cintinha de 4 coxetes Gente, a de 4 coxetes tá na promoção Com 40% de desconto 100 reais de desconto pra vocês E o site está inteiro com 50% de desconto Então o que você vai fazer Você vai arrastar o dedo aqui pra cima E vai aproveitar essa promoção também Porque até hoje é às 23 horas, tá? Então se eu fosse vocês, eu aproveitava, ó Eu viajo e trago a minha Vai! Vai, Iago! Vai, Iago! Vai, Iago! Bom, vocês sabem que eu sou apaixonada por óculos de grau E eu vim aqui pra mostrar uma marca muito bacana pra vocês Eu conheci aqui no navio E, gente, é a Coyote O que que acontece? O que que é a diferença agora? Não é nem que elas terem um monte de marca Modelos, jogos, tudo mais Uma diversidade de mais de 2 mil modelos pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o diferencial em relação ao óculos de grau É nem esse modelo aqui, o round Olha aqui, ó Aí vocês encaixam assim, ó E viram óculos de sol E vocês tiram E viram óculos de grau Aí agora eu vou mostrar o melhor pra vocês Vou mostrar o diferencial no site Olha isso Aí eu vou mostrar pra vocês, ó Aí vocês vão lá Escolher as lentes no caíno Aí você coloca se você quer simples e tudo mais Eu vou lá Na versão simples que é o que eu uso Normal Você coloca no pio e tudo mais Ou se você quer um antireflexo Eu vou lá Mais fina Normal Aí você escolhe se você quer blouse, antireflexo e tudo mais Adicionar ao carrinho E você faz sua compra E elas estão na Black Friday, tá gente? Quando você faz a compra Um tá com 15% E dois tá com 30% de desconto Eita porra Eita porra Olha ela tomando sorinho Sintoxicou com SPB SBP SBP Agora tá latindo Está em pé Olha a filha Ela tá aqui Eu vou perguntar Pecado Meu Deus É muito linda Será que é uma netinha? É muito pequititica, né? Não, né? Ela tem quanto tempo? Um ano e dois meses É Já foi E a filha Ela não tem medo de caixão Ela não tem medo Ela não tem medo de caixão Ela não tem medo de caixão Ela não tem medo de caixão E a filha